Mas olha, menino bonito papai Filho de pobre quando tá chorando a mãe chega e diz assim Nenê não chore não, nenê não chore não Porque o teu pai vai te dar um carão Nenê não chore não, nenê não chore não Porque o teu pai vai te dar um carão Não chore não, não chore não Porque amanhã eu te dou uma manga Não chore não, não chore não Porque amanhã eu te dou uma manga Como é que é? E filho de rico quando tá chorando a mãe chega e diz assim Nenê não chore não, nenê não chore não Porque o teu pai vai te levar pra Miami Nenê não chore não, nenê não chore não Porque o teu pai vai te levar pra Miami Não chore não, nenê não chore não Porque amanhã eu vou te dar um avião Não chore não, nenê não, nenê não chore não Porque amanhã eu vou te dar um avião Nenê não chore não, nenê não chore não Porque amanhã eu vou te dar de presente Nenê bonito e papai O que ele Um avião Um avião O poder O pobre e o rico é diferente Hum i